Bom dia, eu sou Augusto Filho da fábrica de carrinhos e estou aqui para demonstrar alguns produtos. O pessoal dizia que não se podia colocar kit de hot dog em Ford Ka. Está aqui um Ford Ka para que vocês vejam que é possível e que ele realmente se torna muito eficiente. Este Ford Ka ele foi feito o kit dele em Acinox 304. Ele ainda falta inclusive o acabamento, mas eu quis mostrar logo. Ele tem a caixa térmica para refrigerantes e tem quatro molheiras refrigeradas. Ele ainda não está com uma vitrinha aqui, mas vai ter uma vitrinha aí. Aqui é o banho-maria triplo onde vai ser colocado. Já está com o local inclusive do bujão, que é aquele bujão de dois quilos, certo? Como eu quis demonstrar logo para vocês que tudo é possível quando se quer e quando se tem vontade de se fazer, porque os objetivos estão aí. aqui. Basta a gente ter inteligência, logicamente, mas também querer fazer acontecer. Essa aí é uma churrasqueira de um metro com tela removível em inox e ela é um estilo retrô, conforme vocês estão vendo embaixo. É um pedido exclusivo de um cliente. Essa carroça aqui é uma carroça de espetinho, de cachorro-quente, de Guarana da Amazônia, de açaí e ela tem inclusive caixinha para dinheiro, conforme vocês estão vendo aqui ó. Ela tem seis rodas, vitrinha aqui local para micro-ondas, pia, com caixa térmica local para chapa de hambúrguer e tem um sistema elétrico inclusive com disjuntor, com tomadas de proteção. Então, cada carro, cada carroça, cada projeto nosso é sempre feito de maneira que o cliente fique satisfeito e as melhores soluções possíveis sejam utilizadas. Esse carro, por exemplo, ele é lançamento, a bandeja dele aqui ó, a porta serve de bandeja. Isso é um carro de tapioca tradicional. Também é um pedido exclusivo de uma cliente. Ele tem umas portas aqui ó, para guardar os materiais e também tem uma porta traseira. Bom, o que eu queria demonstrar para vocês é que quando se quer, quando se tem Deus no coração e se tem organização, trabalho, foco, as pessoas normalmente conseguem aquilo que quer. Eu estou aqui à sua disposição para orientar vocês sobre cursos, sobre como trabalhar, sobre marketing e também poder vender os melhores produtos dentro das nossas capacidades e se eu não tiver o produto ou se for muito longe pode ter certeza que eu indicarei produtos que sejam coerentes com a sua necessidade e eu sou Augusto Filho e se puder me adicione no no canal Pequenos Negócios Grandes Lucros no YouTube.